Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindas ao canal. Acabei de tomar um banho e estou aqui em São Paulo para o evento da Beauty Fair. Amo gente, amo sempre a Beauty Fair, porque é muito bom encontrar vocês, abraçar, tirar fotinho e tudo mais. E esse ano eu estarei mais um ano com sala online. Estou muito animada. E decidi gravar um serrume comigo aqui bem rapidinho, tá? Eu vou me maquiar junto com vocês. Então vamos lá. Se eu estiver falando muito baixo, porque a Laura está aqui no quarto comigo. Ela ainda está dormindo, tá? É, eu estou tentando não fazer muito barulho. Eu já passei um hidratante na minha pele, tá? Porque ele diz que segura bem a maquiagem. Então eu vou começar com um corretivo. Eu vou usar esse daqui. Eu precisava de um espelho. Ah, tem um espelho bem aqui. Olha, quase estragando a parede do hotel. Vou passar abaixo das olheiras. Vou colocar minha necessária aqui, linda e bela, gente. E eu peguei agora uma esponjinha, tá vendo? Para eu conseguir espalhar bem esse corretivo aqui no meu rosto. Eu não vou pretendo fazer nada no meu olho, gente. Eu quero uma make mais básica mesmo. Sem muito blá blá blá. Eu vou passar logo para a base. Eu vou usar essas duas aqui, ó. Eu faço uma misturinha com as duas e dá o tom da minha pele. E eu vou fazer a misturinha aqui em cima. Todo cuidado do mundo agora para não sujar minha roupa, que eu já estou com ela. Inclusive, depois eu mostro mais detalhes para vocês. Mas eu vou passando a base aqui. Como essa base tem uma cobertura muito alta, gente, eu vou usar a esponjinha de novo. Assim, no rosto, ó. Dando batidinhas para deixar o efeito mais naturalzinho, sabe? Eu gosto. Pó banana, gente. Vou usar esse daqui e uma esponjinha assim. Vou fazer aquele bake, sabe? Que é passar aqui abaixo dos olhos. Vou passar um pouco aqui também. Meu Deus, tá falando pó para todo que é lado. Que susto. Achei que eu tinha esquecido o pincel. Mas está aqui. Eu vou fazer o contorno agora, gente. Já está bom. Vou usar por todo o meu rosto um pó de com cor, tá? O coitado, gente. Está só... Só o finalzinho. Olha aqui. Eu quebrei o bagulho todo. Na testa. Nariz. Queixo. Blush. Vou usar esse daqui, gente. Um cor azulzinho rosa. Eu misturo os dois, ó. E aplico. Minhas sobrancelhas. Vocês sabem que eu uso somente esse gel para sobrancelhas aqui. Estou penteando para cima, assim. A agulha aqui, gente. Fica melhor. Essa escovinha também aqui, ó. E vou passando também por cima, gente. Gente, de iluminador eu estou com uma dúvida. Se eu uso esse daqui, que é líquido. Ou essa paletina aqui, que também é bem forte. Por via das dúvidas eu vou usar os dois. Um por cima do outro. Gente, é tanto brilho que eu nem sei aqui. Agora eu vou partir para o rímel já, gente. Vou usar esses dois aqui, ó. Tá, filha o que eu quero? Estou numa dúvida cruel. Se eu colo os cílios postiços ou não. Porque se der alguma cagaça, ferrou. Eu esqueci de trazer o danilhador para passar por cima, sabe? Mas eu vou tentar. Se der bosta, eu vou ter que tirar, né? Então, né, gente. Até desisti já de colar os cílios. Não estava dando muito certo. Eu acho que também não ia ficar muito legal tendo danilhado, enfim. E aí eu vou usar de batom esse daqui, que é bem vermelhão, tá vendo? E aí Tchau, tchau. 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 Olha esse lançamento maravilhoso. Maria Natureza, Águas de Maria. Eu amei a embalagem. Olha só essa outra parte, gente, do Kids. Aqui, ó, tem o lançamento do Meio Liso também. Ali do Mel, que eu vou mostrar mais detalhes pra vocês. Sabrina fazendo fotinha. Gente, desse lado tem outros cenários. Olha que coisa mais linda esse daqui. E esse aqui também, gente, tô apaixonada. Gente, nesse momento eu estou aqui editando esse vídeo. E eu esqueci de finalizar esse vídeo pra vocês, porque foi uma correria, gente, lá no aeroporto pra voltar, enfim. Mas foi maravilhoso. Muito obrigada a todo mundo que foi prestigiar a gente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse rumo comigo. Beijão e até a próxima. Tchau.